Bom dia, pessoal. Acho que a gente já consegue iniciar aqui o nosso evento, nossa atividade. Queria dar as boas-vindas a todo mundo. Agradecer pela presença na nossa palestra aqui. A gente vai falar um pouco sobre a plataforma SerproBots. Que é uma iniciativa do Serpro para facilitar a criação e a curadoria de chatbots. Antes da gente iniciar, eu queria só pedir para o Vitor ou para o Rafael Aldo, dar só um feedback se a tela já está visível a todo mundo. E aí a gente inicia. Certinho. Perfeito. Show de bola. Bom, pessoal. Bom dia, eu sou o Ronaldo Agra. A gente vai, nessas próximas duas horas, falar um pouquinho sobre essa plataforma. de onde surgiu, qual a motivação, quais as funcionalidades, o que é que ela ajuda e traz benefício aqui para projetos de chatbot, de forma geral e ampla, a plataforma que o Serpro está utilizando. junto comigo aqui nesse evento está o Rafael Rodon. Aí eu vou deixar o próprio Rafael se apresentar. Mas, como eu falei, eu sou o Ronaldo. Hoje eu estou líder do projeto chatbot e também estou gerenciando uma das divisões aqui do Serpro, dentro da superintendência de soluções analíticas, inteligência artificial. E nossa divisão hoje está focada muito na parte de soluções de processamento e linguagem natural. E um dos projetos dessa divisão é justamente a plataforma que a gente vai apresentar para vocês no evento de hoje. Rodon, deixo contigo aí vocês se autoapresentarem. Beleza, pessoal. Bom dia. Rafael Rodon aqui. Bom, eu estou trabalhando já como desenvolvedor no Serpro, já há mais de 10 anos. Então, tive a experiência de passar por vários projetos, clientes diferentes, tecnologias diferentes. Tem sido uma experiência bastante rica. Eu tenho um mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho também uma especialização e um bacharelado na PUC Minas, especialização em ciência de dados e big data. E atualmente estou aí no departamento que a gente trata de inteligência artificial e análise de dados, cuidando dessas soluções aí em torno desses temas. É isso. E é um dos arquitetos da plataforma, não pode esquecer de falar. Então, aí, junto com o time, com outras pessoas também, com um time bacana aí, a gente está aí encabeçando a arquitetura dessa plataforma, tem trazido muitos desafios para a gente e também muita realização. Desafio, realização e inovação, né, Rodon? Falando da Semana de Inovação que a gente está aqui, esse é um projeto que... Nós somos suspeitos para falar, mas a gente acredita que trouxe e ainda trará ainda mais inovações aqui nesse contexto aqui de chatbot. Bom, pessoal, feitas as apresentações, agora vocês já nos conhecem, como é que vai funcionar aqui a nossa atividade, tá? A gente vai dividir em duas partes. Na primeira parte, que eu vou apresentar para vocês de forma teórica, o que é essa plataforma, quais são essas características, o que motivou, alguns conceitos de chatbot a gente vai trazer para vocês também, até para a gente mostrar como é que a plataforma facilita o desenvolvimento e a curadoria de chatbots. E na segunda parte, aí o Rafael vai tocar, essa segunda parte é uma parte prática, onde a gente vai fazer uma demonstração do uso da plataforma e a gente vai criar do zero um chatbot e vai publicá-lo. A gente vai conseguir usá-lo, usar esse chatbot durante o evento, para vocês verem a facilidade que é a utilização da plataforma. Aí só como alinhamento de expectativa, tá, pessoal? Apesar daqui ser uma oficina, vai ser uma oficina que a gente não conseguirá disponibilizar atividades práticas para vocês fazerem. Nós iremos demonstrar na prática, mas por uma característica que eu vou, inclusive, apresentar aqui na apresentação, uma das interfaces da plataforma, ela ainda está restrita para o certo. Então, por isso, a gente não conseguiria ter uma atividade prática, mas nessa demonstração que o Rafael Adão vai fazer, vocês vão ter uma visão clara do uso da plataforma. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Antes da gente falar da plataforma Cerplobots em si e de alguns conceitos de chatbot, é importante a gente olhar um pouquinho para o passado e ver como é que o Cerplobot... Vitor, acho que o seu áudio está aberto, Vitor. Se você puder mutar, eu agradeço. Opa, obrigado. Então, vamos olhar um pouquinho para o passado. e entender o que é que motivou o desenvolvimento dessa plataforma e o que é que ela traz, não só de produtividade para os nossos projetos, mas também em termos de inovação e facilidade para as equipes de desenvolvimento. Bom, como é que funcionava o desenvolvimento de um chatbot que nos deu certo? Eu imagino que isso acontece em outros órgãos e empresas também ainda hoje. Então, primeiramente, você tinha que ter a tua base de conhecimento mapeada, fazendo aquelas atividades de análise e construção de fluxos conversacionais. Você faz toda aquela sua análise que é basicamente o coração do chatbot. Então, você vai fazer o design conversacional e vai implementar esse design conversacional lá no teu motor de conversação. de conversação. Esse motor de conversação pode ser diversos, no mercado tem diversos. Tem o IBM Watson, tem o Dialogflow da Google, tem o LUIS da Microsoft, LEX da AWS e por aí vai. No caso do SERP aqui, o SERP utiliza o Watson da IBM e também utilizamos como motor, não baseado em inteligência artificial, mas baseado em regras, o HiveScript. Então, primeiramente, a gente criava todo esse mapeamento do fluxo conversacional lá no nosso motor de conversação. Depois, você tem isso mapeado no teu motor de conversação e é necessário que você crie, desenvolva um back-end, uma aplicação que vai se conectar com aquele motor de conversação e vai fazer toda essa orquestração entre a tua interface gráfica e o teu motor de conversação. Então, surge também a necessidade de você desenvolver um front-end para que esse front-end seja a cara, digamos assim, a interface de conversação propriamente dita do teu chatbot. No caso do SERP, a gente já tinha uma facilidade aqui. A gente já utilizava um framework desenvolvido pelo próprio SERP, chamado framework Selina, que nos dava já alguma facilidade nesse desenvolvimento. Mas, mesmo assim, era necessário skills específicos que conhecessem de Java. Deixa eu colocar só o computador aqui para chegar mais fácil. Que conhecesse de Java para desenvolver o back-end, que conhecesse aqui de JavaScript, HTML para desenvolver o back-end. Depois que você tem a tua aplicação back-end desenvolvida, o teu front-end desenvolvido, isso conectado lá no motor de conversação, se você quisesse criar algum painel de curadoria para você ter um acompanhamento sobre o uso, a utilização do teu chatbot, também era necessário criar esse painel. No nosso caso aqui, a gente utilizava o Elasticsearch com o Kibana, né? Esse par Elastic com o Kibana. Então, mais um skill necessário para você ter na tua equipe, se você quisesse ter esse dashboard. Só depois você criaria a sua infra, ou na verdade você já teria esse infra, você teria que fazer o deploy para só então, por último, você começar a utilizar o chatbot. Essa escadinha aqui, além de envolver skills específicos que não necessariamente seriam necessários para desenvolver o bot, propriamente dito, que está aqui na primeira caixinha, além de serem necessários esses skills, a gente tinha um esforço alto, porque são várias atividades e também um tempo de projeto bastante longo também, e onde esse tempo, tudo bem que alguma atividade ou outra poderia ser paralelizada, mas você gastava muito tempo aqui nessa parte de infraestrutura, desenvolvimento de integrações, e acabava faltando um pouco de tempo aqui para se dedicar ao próprio chatbot, o próprio meio de dito. Além de tudo isso, era necessário ter uma infra dedicada para cada chatbot. Cada projeto de chatbot era alocado uma infra específica. Dada essa situação, chegou um momento que a gente parou assim e falou, peraí, eu acho que dá para fazer algo mais produtivo, dá para fazer algo que a gente consiga automatizar toda essa parte aqui, essas caixinhas amarelas, a rosa e a roxa, onde a equipe do bot ela pode ficar, ela pode, deve ficar focada só aqui, no coração do bot, para que rapidamente ela instancie o bot e isso aqui tudo seja gerado para ela de forma automática para que o usuário lá na ponta possa utilizar o bot em menor tempo possível. E é aí que surge o conceito da plataforma CercoBots. Foi com esse objetivo principal de reduzir custo, diminuir a complexidade dos projetos e também diminuir o tempo desses projetos que a plataforma CercoBots surge e esse é o nosso principal objetivo, fornecer um arcabouço, essa plataforma que permita às equipes que desenvolvem chatbots no Cerco que elas foquem apenas nos pilares do chatbot, que a equipe não precise ficar preocupada com questões de infraestrutura, com questões de qual máquina eu tenho que subir, como eu tenho que subir a máquina, se uma máquina cair eu tenho que distanciar uma segunda, como é que eu faço a conexão com a API do Watson de outro motor de conversação, enfim, é com esse intuito que surge a plataforma CercoBots e esse é o nosso objetivo. Porque com isso as equipes elas podem focar de fato nos três pilares que nós entendemos serem de um chatbot. O propósito do chatbot, a personalidade daquele robô e a sua inteligência. Além de poder, das equipes poderem focar muito exclusivamente nesses pilares do chatbot e com isso os projetos do chatbot tendem a ser mais bem aceitos pelos usuários e terem um resultado bem melhor, a plataforma ainda traz facilidades para a implementação desses propósitos, desses pilares e é o que a gente vai mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês agora. Quando a gente fala de pilar de um chatbot, o primeiro que surge é o propósito. O que é o propósito? O propósito é ter uma clareza sobre qual é a necessidade do teu usuário ou o problema do usuário que o robô vem para resolver. Não faz sentido criarmos chatbot ou voicebot independente de qual seja a tecnologia de texto ou voice, mas não faz sentido você criar um robô por criar. Você tem um chatbot só para dizer que tem um chatbot baseado em inteligência artificial, mas tá, e aí, o que é que ele resolve? Qual facilidade ele dá para o teu usuário? Qual benefício ele traz? Qual problema, necessidade ele resolve do teu usuário? O chatbot para qualquer projeto, independente da plataforma que utilize no desenvolvimento do chatbot, é necessário que você tenha muito claro, a equipe tenha muito claro qual é esse propósito e esse propósito seja obedecido do começo ao fim do projeto e também após o projeto de desenvolvimento durante a curadoria para que o chatbot ele proporcione uma experiência eficaz ao teu usuário. Quando eu falo experiência eficaz, eu falo uma experiência que resolva, que atenda uma necessidade do usuário e que o usuário fique de fato satisfeito com o chatbot. E a gente não escute o que às vezes é comum em projetos chatbots, o ser humano falar não quero conversar com o robô porque o robô não resolve o problema. Não, o robô ele pode e deve resolver o problema do usuário. Então esse é o primeiro pilar de um chatbot. E onde é que o Cerco Bots, a plataforma ajuda nisso aqui? No momento que você tem diversas atividades de desenvolvimento e operação que são automatizadas incluindo a não necessidade da equipe desenvolver código seja HTML, Java, seja... Isso não é necessário a plataforma gerir esse código para vocês. A equipe ela pode primeiro ter um perfil específico para trabalhar com o chatbot não havendo a necessidade de ter um desenvolvedor por exemplo se tiver também não tem problema algum, ótimo, mas não é necessário. E com essa não preocupação essa despreocupação que a equipe tem de ficar levando em consideração questões tecnológicas ela pode focar no design conversacional ela pode focar no que qual é o problema que o bot tem que resolver quais fluxos conversacionais que precisam ser implementados. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que a gente traz aqui para vocês é a questão da inteligência. Bom, não faz sentido o chatbot obrigar que o usuário converse com ele num formato fixo e que só aquele robô vai entender. Não faz sentido hoje em dia a gente forçar que o usuário converse com o robô digitando apenas ali números se você quer tal coisa digite a opção 1 tal coisa a opção 2 isso é muito utilizado numa ura de telefone que aí não tem muito como interagir e até hoje em dia as novas uras já estão fazendo processamento de linguagem natural. No chatbot especificamente é onde se torna mais crítico então é necessário que o teu chatbot tenha essa inteligência para compreender o usuário na linguagem que o usuário se relaciona com qualquer um não só com o robô mas com as pessoas eu preciso entender que o usuário ele não deve aprender um novo idioma para conversar com o chatbot ele se ele está interagindo com o chatbot ele já está com necessidade ele já está com algum problema que precisa ser resolvido eu vou forçá-lo a conversar de forma específica com o chatbot não faz sentido ele tem que conversar na linguagem no idioma da forma que ele está acostumado naquele contexto do negócio então aqui só nível bem só para exemplificar mesmo o chatbot ele tem que entender olha pode chegar uma pergunta aqui do usuário que a resposta dessa pergunta ela está numa base de conhecimento que foi modelada aqui nos conversacionais beleza chegou nessa nessa situação eu busco na base de conhecimento algum nó de diálogo que vai responder aquela questão que o usuário já retorna para ele aquela informação entretanto quando a gente fala de chatbot a gente não está falando apenas de um motor ali de bate-papo a gente está falando de uma interface conversacional que como eu falei resolve necessidades essas necessidades do usuário elas podem não estar na base de conhecimento modelado como fluxo de conversação aquela necessidade do usuário pode estar em algum sistema transacional seja para consultar alguma informação ou seja para enviar alguma informação para o usuário o chatbot ele tem que se comportar como essa interface conversacional de forma que o usuário não precise sair do bot ele recebe uma orientação ele sai do bot ele entra no sistema e realiza a operação não o próprio bot pode fazer isso por ele então a ideia é que o chatbot ele tem essa inteligência de identificar que a depender do texto da mensagem que chega do usuário essa mensagem pode estar incluído ali implícito ou até mesmo explícito a necessidade de fazer a integração com algum sistema seja para buscar ou para enviar informações isso aqui a gente tem isso aqui pronto na plataforma CercoBots quando você cria e aí o Rafael vai apresentar na segunda parte quando a gente está configurando um fluxo de chatbot lá no CercoBots um dos campos é um campo de configuração isso aqui é legal não precisa de desenvolvimento é um campo de webhook ou seja como é que o bot vai se comunicar com o sistema transacional seja ele qual for a única premissa a única restrição é que esse sistema transacional tem que ter um API lógico o chatbot se comunica com o sistema a partir de um API esse sistema tendo um API a gente aqui já tem a integração praticamente pronta basta você configurar campos lá de URL porta e por aí vai credenciais e aí o bot consegue fazer integração com o sistema e consegue trazer para o usuário uma informação que agregue mais valor e que resolva de fato um problema que ele está buscando ainda no contexto do pilar da inteligência um fator bem importante nos projetos de chatbot é a questão do transbordo bom é normal que que alguma pergunta do usuário o bot não saiba responder isso não é um problema com o tchatbot isso não é um problema o problema passa a ser quando o bot não sabe se comportar perante uma pergunta ou necessidade que ele ele não foi treinado para fazer para responder uma base de conhecimento em si então é necessário que o teu bot ele tenha capacidade de compreender que aquela pergunta chegou ali na fronteira da base de conhecimento dele digamos assim seja na base de conhecimento do fluxo conversacional seja nas integrações que ele tem com sistemas transnacionais e ele consiga compreender isso e realizar alguma ação que não deixe o usuário sem resposta essa ação ela pode ser um conjunto pode ser uma entre um conjunto de operações por exemplo eu posso eu quando digo chatbot o chatbot ele pode fazer o encaminhamento de algum e-mail por exemplo com aquela dúvida do usuário que não foi respondida ele pode abrir um chamado em alguma ferramenta de acionamentos que a tua empresa tenha ele pode fazer o transbordo da conversação e do usuário para uma central de atendimento onde vai ter um chat humano ali e aquele humano vai poder continuar a conversa com o usuário para que ele tenha a necessidade atendida o chatbot ele pode inclusive fazer e a gente tem um exemplo real disso em um dos nossos projetos de ele buscar na base de conhecimento que foi mapeado um pouco o fluxo os fluxos conversacionais não achar ali pegar aquela mesma mensagem e fazer uma busca semântica em uma base de conhecimento maior por exemplo aqui é um exemplo real que a gente tem um pdf de 700 páginas por exemplo isso é literal a gente tem um projeto que a base de conhecimento era tão grande que uma base é um dos arquivos da base era esse pdf então o bot ele foi treinado para um certo escopo delimitado para responder perguntas mais específicas as perguntas que não estavam naquele contexto o chatbot ele fazia uma busca semântica nesse documento gigantesco e trazia para o usuário possibilidades de respostas para aquela necessidade então quando a gente fala de transbordo é isso a capacidade do chatbot de não deixar o usuário na mão digamos assim e o último pilar que a gente traz para conversar com vocês é sobre a personalidade e aqui é engraçado quando eu falo da questão da personalidade de robô às vezes o pessoal fica achando mas robô tem que ter personalidade? tem que ter porque o robô a gente não pode esquecer que o robô vai conversar com um ser humano e o ser humano ele tem personalidade então é necessário que o teu chatbot ele saiba como desde o básico como iniciar uma conversa qual tipo de saudação que ele tem que dar se na primeira mensagem ele já deve dar exemplos ali de possíveis perguntas para o usuário fazer ou possíveis opções de ação até necessidades mais complexas ou comportamentos mais complexos melhor dizendo que é como é que o chatbot vai reagir a impropriedades caso o teu usuário ele resolva xingar o chatbot isso é real para quem trabalha com um projeto de chatbot sabe que não vou dizer que é comum não dá para dizer que é comum mas frequentemente você tem ali situações onde o ser humano ou porque ele está brincando com o chatbot por ociosidade ou porque ele não ficou satisfeito com a resposta que o bot deu na primeira interação e ele começa a destratar digamos assim o chatbot então como é que o chatbot tem que reagir qual tipo de ação o chatbot tem que tomar quando ele tiver quando ele detectar esse tipo de situação ainda nessa questão de comportamento se o usuário começar a repetir demais ali as perguntas essa repetição ela pode ser de novo porque o usuário está querendo testar o chatbot ou pode ser porque o usuário ele não está conseguindo se expressar bem ou e o chatbot começa a ficar na dúvida sobre qual é o tipo de ação que o usuário está necessitando dele então como é que eu faço como é que o chatbot tem que reagir será que eu posso dar uma opção para o usuário perguntar de outra forma encaminhar ele para um outro fluxo de conversação dar outras opções para o usuário a gente tentar resolver o problema do nosso usuário quanto tempo eu tenho que esperar o usuário pode abandonar a conversação e aí até quanto tempo eu tenho que esperar um retorno do usuário porque aquela demora do usuário ela pode se dar porque o usuário teve alguma situação que ele teve que parar ali a conversa com o chatbot ou simplesmente porque ele abandonou de fato a conversa é interessante eu ter aquele recurso ainda dedicado para um usuário que pode ter abandonado a conversa talvez não talvez seja melhor você interromper aquela conversação de forma automática então quando a gente fala de personalidade é todo esse arcabouço de como o chatbot se relaciona com o usuário de forma que ele possa não só responder aquelas perguntas que são mais diretas são mais fáceis para o chatbot mas ele consiga ter a capacidade de detectar situações específicas e de acordo com a personalidade lá do teu usuário é por isso que a gente cria uma persona para o chatbot aí o pessoal de UX vai entender bem esse conceito então quando a gente cria essa persona do chatbot é essa persona que nos dá essas respostas de como o bot tem que reagir a determinadas situações tá Ronaldo mas o que é que isso tem a ver com plataforma bom tem a ver porque pensando nisso e também pensando no histórico do projeto argentino a nossa plataforma ela permite todo esse tipo de tratamento de forma de novo configurar a partir de uma configuração sem que seja necessário desenvolvimento de código então nós temos componentes específicos para saudação onde não só o texto inicial ali de um online um bom dia boa tarde boa noite e a apresentação do bot mas a gente já pode dar opções aí de perguntas para o usuário interagir com o bot a gente tem um componente que utiliza inteligência oficial para detectar impropriedades e a partir dessa detecção esse componente ele pode direcionar o usuário para um fluxo específico de conversação o mesmo para repetição também temos um componente que utiliza nesse caso aqui similaridade de texto onde a equipe do chatbot ela pode numa tela simples dizer olha a partir da terceira repetição e com a similaridade de texto entre essas repetições de 70% 80% isso aí é configurável eu quero que o chatbot tome uma ação e essa ação ela é automaticamente é tomada pelo chatbot a partir do momento que ele faz essa detecção da situação de repetição a mesma coisa para a questão do tempo de espera a gente tem um componente de ociosidade que você pode configurar olha eu quero que meu bot fique ocioso no máximo por um minuto dois minutos cinco minutos ah não meu bot pode ficar 30 minutos não tem problema você configura e quando a gente fala de ociosidade o tempo entre a última resposta do chatbot e o o tempo que o usuário não conversa com ele então a partir daquele momento quando deu aquele tempo que você configurou a gente consegue encerrar a conversação de forma que você não tenha um dispêndio de recurso dedicado para um usuário que possivelmente pode ter abandonado aquela conversa bom falando dos três pilares na construção do chatbot agora a gente parte para o conceito de curadoria que foi outro foco grande nosso no desenvolvimento da plataforma enquanto uma cena uma premissa para o nosso desenvolvimento aqui do certo bot foi o seguinte olha a curadoria a melhor pessoa para fazer a curadoria é quem entende do negócio quem entende do negócio ele pode estar no nosso caso aqui dentro do próprio certo a gente tem a depender do cliente a gente tem um conhecimento grande do negócio dentro do próprio certo mas talvez e majoritariamente esse conhecedor do negócio ele não vai estar no certo ele vai estar no próprio cliente do certo seja qual for o órgão público até mesmo alguma empresa que venha contratar o certo então é preciso que haja uma autonomia dos nossos clientes para que eles tenham essa capacidade de realizar a sua própria curadoria se assim o desejarem e quando a gente fala de curadoria não sei se o conceito é claro para todo mundo mas quando a gente fala de curadoria é o processo contínuo que todo chatbot tem que ter porque se não houver curadoria no chatbot é um projeto fadado ao fracasso então é necessário que se desenvolva a curadoria e quando a gente fala de chatbot pessoal diferente de outros sistemas transacionais tradicional digamos assim quando você tem um sistema tradicional um cadastro um portal seja ele qual for é comum é esperado quando aquele projeto vai para produção ele é implantado ele já tem um nível de maturidade ali que ok já está na vida adulta digamos assim e claro sempre vai haver ali a necessidade de melhorias correções de bugs uma coisa ou outra mas assim o sistema chamador no caso chatbot é um pouco diferente quando o bot vai para a produção por mais que você tenha feito um trabalho maravilhoso de modelagem de fluxo conversacional por mais que você tenha um conhecimento muito profundo no negócio e até mesmo do teu usuário quando você faz a modelagem do chatbot você está modelando baseado no seu conhecimento não no conhecimento do usuário quando você implanta esse chatbot é o momento no qual ele começa de fato a conversar com quem vai ser o usuário final e é a partir dali que de fato você consegue extrair insumos em sites que vão subsidiar a melhora do seu chatbot porque por mais que você imagine como é que o usuário vai conversar com o chatbot eu te garanto que certamente o usuário em algum momento ele vai conversar de uma forma diferente do que você tinha pensado o usuário vai perguntar alguma coisa para o chatbot que a equipe não tinha pensado não tinha mapeado não tinha imaginado aquela situação então a curadoria ela inicia nesse momento da implantação e ela é contínua enquanto o bot existir então a curadoria existe o processo pelo qual você analisa o teu o teu chatbot como é que os usuários estão interagindo com ele qual o tipo de resposta que o chatbot está dando qual é a percepção do usuário de acordo com as respostas dadas pelo chatbot e quem é responsável por fazer essa curadoria bom aqui é necessário dificilmente para ser uma pessoa só mas é possível também mas normalmente é um time e é um time precisa ser um time multidisciplinar multidisciplinar e tem basicamente esses três conhecimentos aqui que eu coloco na tela primeiro conhecimento de negócio o curador ele precisa saber de fato sobre qual assunto o bot trata qual é o tipo de tema o que é que está modelado o que é que o bot pode ou não pode responder o que é que ele foi treinado porque é a partir desse conhecimento de negócio que o o curador consegue extrair informações lá da curadoria para identificar olha o bot está errando esse tipo de pergunta aqui mas por que ele está errando ele está errando porque o treinamento não foi legal e a gente precisa reforçar esse treinamento ou ele está errando porque o usuário passou a perguntar sobre temas que não foram mapeados inicialmente e com isso o bot não foi treinado bom se cair nessa segunda situação é o conhecimento de negócio também que vai dizer olha esse tema que o usuário está me perguntando que eu não treinei o bot de forma explícita faz sentido o bot responder olha se faz sentido se está no meu contexto de negócio então já é uma indicação para que a gente faça um novo treinamento um novo fluxo conversacional incluindo aquele tema que os usuários estão ali recorrentemente perguntando então o conhecimento de negócio ele é primordial o segundo conhecimento é o conhecimento técnico quando a gente fala de conhecimento técnico aqui a gente não está falando de desenvolvimento de conhecimento para desenvolvimento de código linguagem de programação integração de sistemas não é isso conhecimento técnico aqui é no seguinte sentido olha ok a gente já identificou que precisa ser feita uma melhoria uma evolução uma melhoria ou correção de bug no chatbot como é que eu faço esse mapeamento desse novo fluxo conversacional ou como é que eu altero esse fluxo conversacional como é que eu eu coloco esse novo conhecimento e como é que o código tem que responder a respeito desse novo assunto então o conhecimento técnico aqui basicamente é além de saber como fazer modelagem de fluxo conversacional também saber como operar a interface de curadoria por exemplo que a gente vai apresentar para vocês nesse contexto que a gente tem o conhecimento técnico e por último a questão do conhecimento do usuário como a gente falou um pouquinho antes aqui no slide de personalidade né pilar de personalidade o bot precisa interagir com o usuário de acordo com a personalidade do chatbot do usuário então no momento que eu identifico uma necessidade de negócio que eu tenha um conhecimento técnico para modelar aquele novo conhecimento no chatbot eu preciso saber quem é meu usuário para que ao saber quem é meu usuário eu saiba o tipo de o X-Write né experiência de usuário para a escrita que eu tenho que ter no meu chatbot qual o tipo de questionamento que o usuário vai me fazer qual o tipo de resposta que eu tenho que dar se é um texto mais direto se pode ser um texto mais longo se na resposta eu tenho que colocar materiais complementares para o usuário buscar novas informações ou até mesmo materiais de multimídia enfim é a partir desse conhecimento de usuário que você tem de fato uma aproximação maior entre o usuário e o chatbot então a curadoria ela precisa ser feita por um time multidisciplinar que tem a combinação desses três conhecimentos conhecimento negócio conhecimento técnico e o conhecimento de usuário e nesse contexto o Cerco Bots oferece uma interface de curadoria onde ela possibilita e aí o Rafael vai mostrar mais para frente um dashboard de acompanhamento então você consegue ter toda a informação do teu chatbot todas as conversas que estão sendo feitas com o chatbot você consegue filtrar por conversa para entender qual foi o fluxo ali qual foi a pergunta a resposta a pergunta a resposta que os usuários fizeram esse dashboard traz para você também informações sobre quais os principais temas que estão sendo perguntados para o bot qual é a mensagem específica que está sendo mais repetida ali pelo usuário qual é a distribuição daquela conversação no decorrer do tempo do dia das horas do dia ou até mesmo do mês e também que é a combinação de um outro componente que a gente tem que é o componente da avaliação qual é a avaliação do usuário em relação ao bot ele está satisfeito ou não está e se ele não tiver qual o feedback textual que ele está dando em relação a não satisfação dele em relação ao atendimento do chatbot então esse é o contexto de curadoria bom e aí vamos falar um pouquinho de arquitetura da plataforma só antes de eu entrar na arquitetura lembrei agora que eu esqueci de falar as perguntas vão ficar ao final então qualquer dúvida vocês anotam aí mandam no chat e ao final a gente vai dedicar uns 20 minutos especificamente para perguntas com um bate-papo mais descontraído sem estar aqui com tela sendo apresentada bom voltando aqui como é que está a arquitetura da plataforma hoje eu digo hoje porque a gente já está com o roadmap de evolução eu vou apresentar algumas das funcionalidades que vão são novidades alguns dos spoilers digamos assim para 2022 bom aqui é lógico uma arquitetura de alto nível eu não ia trazer aqui para vocês o detalhamento de marca de infraestrutura no detalhe no bit digamos assim para a apresentação mas aqui só para vocês terem ideia da divisão dos macro componentes que a gente tem na plataforma Sacrobots bom primeira plataforma ela se relaciona digamos assim com três perfis três papéis primeiro o desenvolvedor o curador e o próprio usuário final como é que seria isso bom os desenvolvedores são aquelas pessoas que vão de fato configurar o chatbot com temos de qual é o fluxo inicial que o chatbot vai ter qual é a identidade visual do chatbot em termos de cores fontes espaçamento avatar então isso tudo é configurado pelo desenvolvedor e o desenvolvedor também que faz a publicação no ambiente de produção e para isso ele usa o que a gente chama aqui do gerenciador esse desenvolvedor ele ainda em 2021 ele está restrito a pessoas do cerco então é necessário que um time do cerco atue aqui para fazer essa configuração inicial no gerenciador a partir do momento que você configura o teu chatbot no gerenciador o gerenciador se comunica com o teu motor de conversação hoje a gente tem como opção o Watson Assistant lá da IBM e também o HiveScript e a gente está já desenvolvendo um outro motor de conversação para dar uma opção que eu vou mostrar no slide seguinte então o gerenciador faz essa integração com o teu motor de conversação então perceba que aqui o desenvolvedor apesar do termo estar de desenvolvedor não é desenvolvedor de código é desenvolvedor de chatbot então ele não precisa saber como é que o gerenciador vai chamar a API lá do Watson por exemplo ele precisa só saber olha a minha credencial do Watson é essa chave aqui esse ID do assistente esse ID da skill por exemplo configura isso no gerenciador e o cerco bot já faz essa conexão com o motor de conversação é o gerenciador a partir do gerenciador também que você configura como é que vai ser o teu fluxo do do teu chatbot quais componentes eles vão ele vai estar ele vai existir no teu fluxo e qual é a ordem que esses componentes precisam ser ativados a partir do momento que você configura isso há um outro modo aqui já na operação que a gente chama de orquestração então é esse orquestrador que quando chega uma mensagem do usuário ele busca as informações do gerenciador e também do motor de conversação e faz toda a orquestração da mensagem naquele fluxo do chatbot buscando informações lá no motor de conversação ou buscando informações lá nos sistemas transacionais ou na parte de transbordo por exemplo que é implementada a partir dessas integrações e é também esse módulo de orquestração que faz o log de todas as conversas numa base de dados específicas do teu chatbot e a partir dessa base de dados que vai subsidiar o trabalho do segundo papel aqui que são os curadores no caso dos curadores aqui a gente já tem uma interface específica que a gente está chamando de interface curadoria nesse caso aqui aí já não há necessidade de ter pessoas do certo aí depende muito de cada cliente depende do projeto então assim qual é a ideia da interface curadoria nós somos flexíveis no seguinte sentido a curadoria ela pode ser feita só pelo certo só pelo cliente ou por um time misto por exemplo juntando pessoas o cliente pessoas do certo isso aí vai depender da necessidade do desejo de cada cliente mas o fato é que o curador não precisa ser uma pessoa do certo essa interface curadoria aqui ela está acessível a todos os nossos clientes e a partir dessa interface aqui que você consegue no momento que o bot em produção ele é implantado você consegue ter autonomia para fazer toda a curadoria do seu chatbot seja curadoria de correção de algum erro algum bug ou até mesmo a inclusão de novos assuntos pela interface curadoria a interface ela busca informações aqui do gerenciador para trazer aqui o fluxo que foi configurado aqui no gerenciador para você editar mas você só precisa conhecer a interface curadoria e aí vocês vão ver que é bem interface gráfica bem visual mesmo assim onde você não precisa saber como é que eu integro com o motor de conversação lá da IBM ou do Rasa ou da... não, você não precisa na interface você resolve todo o seu problema você não precisa ter duas entrar na interface curadoria entrar na interface lá do Watson para poder fazer a curadoria não, tudo está focado aqui na interface você altera seus componentes você remove adiciona edita o componente seja componente da estrutura do cycle bots ou seja componente por exemplo como intenções entidades fluxo de árvore lá do Watson Assistant por exemplo então essa é a ideia da interface todas as alterações que você faz aqui na interface curadoria elas são podem ser publicadas e aí a partir do momento que você salva e publica o bot a partir da interface curadoria essa interface por baixo ela se comunica com o gerenciador com a prestação e aí essas mudanças são refletidas aqui nos canais onde o bot está publicado que é onde interage o terceiro perfil aqui que são os usuários então os usuários de fato são de fato as pessoas que estão conversando com o chatbot como é que eles conversam bom, eles conversam no chatbot a partir desses canais hoje por padrão quando você desenvolve um chatbot aqui na nossa plataforma por padrão a gente já permite que aquele bot seja publicado no formato web ou no formato de aplicativo móvel e a gente está agora numa evolução que no comecinho do próximo ano a gente já vai liberar que é a publicação no WhatsApp então olha que legal você vai ter você tem a possibilidade de ter um chatbot publicado em N canais nossa Ronaldo mas aí eu acho que o WhatsApp talvez seja melhor ter um outro fluxo diferenciado diferente do web por algum motivo específico isso pode ser feito? sim, isso pode ser feito no gerenciador você pode ter N fluxos e esses fluxos serem configurados serem publicados para canais distintos mas a ideia do canal é isso o usuário interage com o seu chatbot por esse canal digamos que seja web uma aplicação web que você vai hospedar no teu portal por exemplo essa aplicação vai se comunicar com aquele módulo de orquestração o módulo de orquestração busca informação do gerenciador vai lá no motor de conversação faz o log faz as integrações isso tudo transparente como tem que ser de fato para o usuário o usuário se comunica com o bot sem saber o que tem por trás aqui e todas as informações como eu falei são guardadas na base de dados que retroalimenta o trabalho aqui dos curadores porque a partir da interface de curadoria você vem aqui e consegue consumir as informações que estão armazenadas na base de dados então explicação pouco alto nível sei mas só para vocês entenderem que hoje são três são três PFIs que interagem com a plataforma com o foco principal nesse aqui que é o foco do usuário falando um pouco ainda em termos de arquitetura eu trago para vocês aqui só alguns dos módulos que nós já temos à disposição e alguns que estão em desenvolvimento só para vocês entenderem que realmente tem um arcabouço bem complexo mas que é complexo para nossa equipe que desenvolve a plataforma quem usa a plataforma é um conjunto de telas que vai configurando de forma fácil e às vezes o pessoal não sabe toda a complexidade que está por baixo mas esse era o intuito da plataforma desde o início essa é a grande inovação que a gente traz de oferecer uma ferramenta de fácil uso que não necessite que as equipes tenham conhecimento de desenvolvimento de código de linguagem de formação seja o que for eu não vou falar todos os módulos aqui até porque aqui são alguns a gente tem outros módulos mas só para vocês me entenderem que bom a nossa plataforma ela está baseada na nuvem do CERPA no estaleiro isso aqui nos traz alguns benefícios em relação a escala de realidade de segurança e coisas do tipo que eu vou apresentar um pouco mais para frente do lado esquerdo aqui a gente tem os canais então como eu falei no slide anterior a gente já tem à disposição hoje por padrão a publicação dos bots no canal web e no canal mobile a gente está agora em desenvolvimento vai iniciar o desenvolvimento na verdade na questão do WhatsApp por isso que é esse asterisco aqui e aqui do WhatsApp é uma coisa até legal para falar o CERPA ele está num processo final de contratação junto com o Facebook ou Meta agora mudaram o nome mas enfim com o Facebook que é a dona do WhatsApp de forma que o CERPA terá à disposição o WhatsApp para todos os seus clientes que assim se interessarem claro a partir do momento que a gente assinar o contrato aí está naquela fase burocrática de assinatura de contrato a partir do momento que a gente assinar o contrato a nossa prioridade zero da plataforma inclusive o próprio Rafael Aldon vai iniciar esse trabalho já semana que vem é criar um modo do WhatsApp conectado à plataforma de forma que quando você for publicar o chatbot pelo Servobots você tenha essas opções aqui de canal além do mobile e do web também ter o WhatsApp o Telegram é outro que também está no nosso roadmap a gente primeiro vai fazer a parte do WhatsApp mas em 2022 também tem o nosso roadmap o Telegram e eu coloquei RedSense aqui porque está no nosso roadmap a gente não priorizou ainda outros aplicativos como o próprio Facebook Messenger o Slack e outros aplicativos de mensageria que podem parecem ser interessantes para a integração com a plataforma mas nesse momento a gente ainda não priorizou os que estão priorizados são esses dois aqui do lado direito aqui a gente tem os canais de os motores de conversação hoje por padrão nós já temos o IBM Watson como eu falei para vocês e o HiveScript o Watson Assistant baseado em processamento de linguagem natural e o HiveScript baseado em regras aqui tem até uma discussão filosófica se o motor de regras é ou não inteligência artificial eu não vou entrar nessa seara mas basicamente a gente vive aqui o Watson é inteligência artificial e o HiveScript é o motor de regras e a gente já iniciou pessoal o desenvolvimento aqui da integração com o Hasa não sei se todo mundo conhece mas o Hasa ele é um motor de conversação baseado em inteligência artificial open source então a gente vai trazer o Hasa aqui não para substituir o IBM Watson mas para dar uma opção a mais para os nossos projetos e a grande diferença aqui é porque o Hasa ele estará on-premise no CERP ele estará dentro da infraestrutura do CERP no caso o IBM Watson aqui é por serviço então a IBM vende o serviço e o Watson roda na nuvem privada deles é privado mas é na nuvem do IBM no caso o Hasa aqui a gente vai trazer o instancial dentro da infra do CERP aqui em laranjinha tem o sistema de transacionais como eu falei para vocês possibilitar que via webhook até aqui a integração via webhook a gente consiga se comunicar com essas interfaces transacionais e aqui eu não vou entrar muito no detalhe depois vou só chamar atenção aqui para alguns desses modos como por exemplo a questão do API Gateway a partir do API Gateway que a gente consegue fazer essa a gente tem uma infraestrutura compartilhada em termos de infraestrutura mas os dados e os bots não são compartilhados são individuais por projeto mas a gente tem uma infraestrutura que é comum a todos os bots que é compartilhada que é o que possibilitou uma redução de custo aqui nos projetos e também uma escalabilidade na arquitetura então o API Gateway ele é responsável por fazer esse direcionamento quando chegar uma mensagem é saber para qual bot tem que ser encaminhado como eu falei para vocês todas as conversas são logadas aqui não há um log compartilhado é log por bot cada bot tem o seu log nenhum projeto consegue ver a informação de um outro projeto essa é a premissa nossa toda a plataforma não só a plataforma mas também os chatbots são monitorados então a gente consegue saber qual é a saúde das máquinas como é que está se está chegando ali no limite de capacidade da máquina para instanciar automaticamente uma nova máquina sem que haja necessidade de intervenção humana ali da equipe do projeto os dashboards que acompanham a interface curadoria aqui o gerenciador que a gente já falou um pouco o integrador que se comunica é o cara que é responsável para se comunicar aqui para pegar todas as configurações encaminhar para a nossa nuvem fazer publicações deixar o bot à disposição para uso e aqui a gente tem aqui em laranjinha aqui mais para cima algumas coisas legais bom temos os engines de conversação que se comunica com esses caras aqui que eu já falei para vocês com os motores de conversação e a gente tem dois tipos de orquestração o que é isso Ronaldo hoje em produção a gente tem o que a gente chama de orquestrador encadeado então você consegue encadear até mais de um assistente no Watson por exemplo dentro do mesmo fluxo de um chatbot então você consegue ter não sei se todo mundo conhece o Watson aqui mas lá ele tem uma divisão de assistentes e skills então para cada skill você tem ali o teu conteúdo o teu bot propriamente dito com essa opção aqui você consegue fazer o encadeamento no mesmo no mesmo chatbot você encadear dois dois chatbots que estão mapeados lá no Watson no IBM Watson por exemplo isso aí você pode usar essa estratégia para você dividir os assuntos por skill ou algo do tipo para facilitar a curadoria ou para melhorar a curácia do chatbot a gente sabe quando a gente coloca muita intenção seja no Watson no W4 no R4 ainda depende da tecnologia a gente bota muita informação no mesmo chatbot o chatbot tende a ficar um pouco ambíguo então quando você faz essa divisão você consegue aumentar a curácia do teu bot essa parte aqui do orquestrador hierárquio a gente ainda não tem à disposição mas é outra coisa que está no nosso roadmap para 22 então por isso que a gente já colocou aqui faltou até o asterisco desculpa mas qual é a ideia do orquestrador hierárquio aqui a gente vai em cadeia então ele vai primeiro para um bot se ele não conseguir informação ali ele passa para um outro vai passando um fluxo até chegar no componente de transbordo caso não tenha nenhuma resposta para o usuário mas é linear a ideia do hierárquio aqui é que você conseguir construir uma árvore de decisão onde você não precisa percorrer exatamente todos os componentes você pode sair pulando componentes especificamente para um ponto específico um ponto em detalhe do teu fluxo de forma que você consiga ter um tempo de resposta melhor para o teu usuário então essa é a ideia do orquestrador hierárquio bom então em termos de grandes funcionalidades que eu trouxe para vocês ah esqueci esses endines aqui o endine do Elastic Elastic Search porque a partir do Elastic a gente tem todo o log de conversação e a partir dele que a gente também consegue criar os dashboards de quadradoria e esse endine do Discovery aqui é um endine que é ele é responsável por fazer aquele exemplo que eu dei mais cedo na apresentação olha eu cheguei eu vi que aquela mensagem ela não está na minha base de conhecimento mapeada aqui em diálogos no meu IBM Watson por exemplo o que é que eu faço bom com esse endine aqui você pode pegar aquela mensagem encaminhar para um PDF uma base de dados o que for e fazer um busca semântaro buscando novas informações ou novos tipos de resposta para você apresentar para o usuário para que o usuário não fique sem resposta essa é a ideia do Endine Discovery bom essa é a ideia aqui dos grandes módulos da plataforma e aí quais são os benefícios né pessoal bom a gente tem uma arquitetura escalável até pelo fato da gente utilizar a nuvem aqui do cerco o estaleiro então quando a gente coloca um chatbot em produção a gente sobe com a infra específica essa infra ela é monitorada pela própria plataforma e a medida que ela chega em determinada percentual de capacidade a gente consegue informar automática sem que haja necessidade da intervenção da equipe instanciar colocar à disposição uma segunda instância do chatbot por exemplo a gente consegue dobrar a capacidade de atendimento do bot com isso você não necessita ter a intervenção humana eu vou dar uma acelerada aqui só por causa do tempo mas a gente já está no final para eu passar aqui para o Adon conformidade com a LGPD então toda a plataforma no CERP há uma preocupação grande em relação a questão da LGPD então toda a plataforma já foi analisada em relação à LGPD e todos os projetos de bot desenvolvidos aqui pelo CERP obrigatoriamente eles passam por um que a gente chama aqui de GDC que é o Guia de Desenvolvimento Confiável onde nesse guia são analisadas as questões relacionadas à LGPD e o bot só vai ter a produção com a aval desse processo outro benefício é a questão da segurança a gente herda esse benefício por utilizar a infra do CERP é uma infra reconhecidamente segura que tem trazido uma satisfação grande para os nossos clientes a parte de monitoração analítica já antecipei um pouco para vocês é que facilita também a questão da curadoria não só em relação às informações analíticas mas também em relação à interface de curadoria que a gente vai demonstrar para vocês e o último benefício aqui é a evolução constante que é isso à medida que a gente evolui por exemplo falei para vocês que a gente está priorizado nosso roadmap e o WhatsApp devemos liberar isso no primeiro trimestre do ano que vem à medida que a gente libera essas funcionalidades essas evoluções na plataforma todos os projetos automaticamente eles já herdam essas evoluções sem que haja necessidade de novo desenvolver código esse é o grande foco da plataforma bom aqui a gente traz para vocês alguns dos clientes que já utilizam a nossa plataforma tem chatbots em produção então a Receita Federal ela tem um chatbot do Imposto de Renda então esse chatbot ele está disponível no aplicativo Meu Imposto de Renda o ADPU lá no site principal da ADPU dpu.def.br nós temos o Ivo lá que é o bot do ITU ele também foi desenvolvido na plataforma Certo Bots Ministério da Economia a gente tem um aplicativo SoulGov BR então lá no SoulGov a gente inclusive tem dois bots um bot focado para a área que não é autenticada e um outro bot focado para a área autenticada e a depender de onde está sendo acessado você tem comportamentos distintos ali respostas e conversações diferentes mapeadas e a gente tem um INCRA também que agora acho que faz completar dois meses agora acabou de publicar um bot também feito com a nossa plataforma e no caso o INCRA aqui o foco do do bot lá no caso do INCRA chama Suzy ele trata sobre a parte de regularização fundiária e aí só para encerrar a minha parte pessoal vamos falar um pouco aqui de spoilers do que vem em 2022 né bom eu falei para vocês que a gente tem duas interfaces e a gente sabe isso a gente consegue melhorar então a ideia é que a gente tem uma interface única então aquele gerenciador e a interface curadoria vão ser fundidos em uma interface única que todo mundo vai acessar todo mundo, claro tem acesso à plataforma e a partir dessa interface que hoje o gerenciador vocês lembram né é necessário ter uma equipe do CERC atuando a partir dessa interface única a ideia é que não haja essa necessidade a gente vai dar autonomia total para os clientes tanto para configurar o bot inicialmente quanto para fazer a curadoria integrações com o WhatsApp e com o Telegram que eu já tinha antecipado para vocês então a gente já priorizou isso a integração com o Hasa também que eu já tinha antecipado então o Hasa como eu falei ele não vai substituir o IBM Watson a ideia é que ele seja uma opção então você quando estiver usando o CERC Bots e criar o teu chatbot você vai poder escolher olha eu quero usar o Hasa ou eu quero usar o IBM Watson vai depender do teu projeto da tua necessidade do teu gosto em relação ao motor de conversação na parte de analíticas aqui a gente tem novas métricas que a gente está querendo trazer para o dashboard para facilitar a curadoria como por exemplo a retenção de usuário tempo de volta do usuário enfim tem algumas métricas que a gente está analisando questão de sentimento também do usuário em relação ao atendimento e a parte de testes automatizados que é uma coisa que é bem interessante que a gente quer fornecer dentro da plataforma um mecanismo onde você possa configurar os testes do bot para garantir que quando você faça qualquer alteração que seja na tua base de conhecimento você possa executar esses testes de forma automatizada para ter a certeza que aquelas alterações não impactaram no conteúdo ou na base de conhecimento que estava previamente mapeado no teu chatbot bom são algumas das funcionalidades que a gente está prevendo para a 22 tem outras mas aí eu trouxe essas aqui que são os destaques para 2022 galera queria agradecer a atenção de vocês eu vou deixar está aqui o meu contato mas eu vou colocar também no chat que ao final quando a gente tiver nas perguntas eu volto aqui com o slide então não precisa se preocupar que a gente deixa aqui o contato no final da apresentação durante as perguntas e agora eu vou passar a bola para o Rafael Odon para ele fazer essa demonstração da plataforma e aí Odon desculpa aí eu acho que eu ia trazer um pouco a minha apresentação mas acho que a gente tem um tempo muito bom obrigado pessoal Odon você está no mudo tá? opa e aí pessoal configurando aqui bom dia pessoal vou pegar a bola aqui do Ronaldo para a gente fazer a apresentação aí da plataforma a demonstração desse case aí de inovação interna do Cerco que em breve já vai estar aí a gente pensa em disponibilizar isso de forma geral para os clientes também um bate-papo inicial aqui deixa eu compartilhar minha tela enquanto isso apareceu aí o login estamos vendo Odon beleza é bom a gente lembrar essa plataforma ela começou já foi disponibilizada um MVP um produto mínimo e viável ao longo de 2019 no meado de 2019 e a gente tem feito releases mensais sempre com constantes melhorias como o Ronaldo colocou então cada chatbot que entra na plataforma ele traz novas necessidades e a gente tem a chance aí de todo mês entregar uma coisa nova uma melhoria uma customização a mais que o chatbot pode ter então esse é o principal recado né que a gente está em constante aprendizado aqui e melhoria da plataforma que tem sido muito interessante né e também relembrando o contexto aqui do Cercro né a gente lembrar que o mais importante deixa eu ir logando aqui no CercroBots o mais importante do chatbot é a conversa mas pra gente que é uma empresa de software né ele não é só a conversa né o chatbot também ele é um software pra gente então a gente tem que construir tem que publicar tem que dedicar uma infraestrutura tem que monitorar isso né e aí a gente tem que lembrar que o Cercro ele não cuida só de um chatbot né a gente tem outras empresas no mercado que tem o seu chatbot né tem um case de sucesso do seu próprio chatbot tem uma equipe ali que cuida daquele único chatbot né a gente cuida de chatbots e quer cuidar de muitos chatbots de vários clientes do governo né principalmente então a plataforma ela tenta ser essa via expressa né pra que as equipes do próprio Cercro junto com as equipes dos clientes ganhem essa agilidade aí né pra botar o projeto na rua e começar esse ciclo de curadoria que é o mais importante né acompanhar as conversas alimentar a conversação então vocês vão perceber que o nosso foco aqui é essa agilidade e além disso a gente tem que como é um software a gente tem que tratar várias coisas que só o motor de conversação lá por exemplo o IBM Watson não vai dar pra gente com a cara que o Cercro precisa né logo de conversa segurança questões de faturamento questões da LGPD né que tá bem recente agora então a gente tem tratamento que a gente faz antes e depois com uma mensagem mandada pro chatbot que a gente essa plataforma ela além de facilitar ela foi necessária também pra empresa né viabilizar isso então a gente tenta abstrair detalhes técnicos dessa questão toda já que é um software né automatizar operações pra deixar a vida das equipes mais fácil e dar essa agilidade lá pro nosso cliente final e aí consegue focar nessa questão do conteúdo o que a gente vai mostrar aqui a gente vai mostrar o primeiro o gerenciador que essa interface começou lá em chuta no MVP e tá evoluindo pras equipes criarem, configurarem publicar o chatbot depois a gente vai ver uma vez que o chatbot tá publicado um dashboard já onde a gente consegue acompanhar as conversas e ter um termômetro ali de como que tá o uso do chatbot e aí em seguida a gente vai mostrar a interface curadoria onde esse time que vai manter o projeto da conversa né o conteúdo da conversa exclusivamente ele vai poder entrar ali e ter de uma forma enxuta também o cliente do governo por exemplo né ele vai ter de uma forma enxuta esse local pra fazer esse trabalho bem focado nesse conteúdo tá então vamos lá pra mão na massa essa é a carinha aqui dessa interface interna nossa do gerenciador né aqui a gente tem possibilidade de criar um novo chatbot então com algumas poucas informações aqui a gente vai instanciar né questões internas do certo de projeto né de CNPJ e tudo mais aqui pra gente evitar detalhes internos né do próprio certo eu já deixei aqui pré-criado esse chatbot aqui semana de inovação então ele já tá preenchido aqui com algumas coisas de burocracias internas do certo pra que a gente vá pra segunda etapa que é o coração aqui da configuração desse chatbot tá que são os componentes qual que é a ideia desses componentes gente é a gente definir o fluxo né dessas caixinhas que a gente chama de componente que elas vão tentar dar um tratamento pra mensagem que chega né então a gente quando começa um chatbot do zero o o própria plataforma já vai te sugerir né a gente tem um fluxo aqui costuma atender a maioria dos chatbots que a gente que a empresa já criou né provas de conceito que a gente faz pra demonstrar pros clientes então a gente já sugere aqui um fluxo inicial dessas caixinhas e o que que é importante aqui primeiro a gente saber essas essas caixinhas né elas estão organizadas numa forma sequencial encadeadas né então a mensagem ela vai tentar ser respondida pela primeira componente se ele não souber tratar aquela mensagem ele manda pro segundo e assim em seguida essa é a forma aí que a gente compõe esse comportamento desse chatbot a gente vai ter aqui componentes que vão tratar vão fazer tratamentos vão dar esses comportamentos que não fazem parte do diálogo em específico do conteúdo daquele domínio então como o Ronaldo bem mostrou na apresentação né se o usuário começa a repetir a mesma mensagem se o usuário faz um xingamento né são tratamentos são aspectos aí transversais assim a qualquer chatbot e em algum ponto você vai ter um componente ali que é onde está o diálogo propriamente dito tá vamos passar aqui por esse fluxo que é um exemplo nosso ele a gente tem aqui um stack tecnológico que está em constante evolução cada vez que a gente solta a versão nova alguma coisa melhorou nesses componentes ou algum componente novo entrou dessa forma a gente consegue ter essa melhoria contínua né sem sem quebrar a compatibilidade assim né deixando os bots funcionando se eles estavam stacks anteriores por exemplo e dá possibilidade da pessoa absorver as melhorias sempre que elas chegam né ele está aqui orquestrado dessa forma sequencial que a mensagem passa em cada caixinha e aí o primeiro componente aqui que é até obrigatório a gente vai definir a mensagem de boas-vindas por quê? essa é uma mensagem automática você abriu a caixinha do chatbot ele já vai te dar uma mensagem ali é bem-vindo né eu sei falar sobre isso tudo mais esse é um componente inicial um outro componente também que trata de mensagens automáticas é a mensagem de quando a conversa fica ociosa né o que eu faço quando a conversa fica ociosa a gente consegue definir a mensagem que vai encerrar a conversa ali porque o usuário abandonou aquela janela aí entre as questões também lógicas né a repetição então a gente consegue definir que quantas mensagens né a partir de quantas repetições o usuário a gente vai identificar que o usuário está insistindo numa mesma pergunta por exemplo a gente consegue definir também um mecanismo de similaridade onde você pode falar ó se for mais ou menos a mesma pergunta mudou ali uma certa porcentagem só dela eu considero que ele está insistindo na mesma coisa né e aí a gente consegue dar uma mensagem pra isso uma outra questão também um tratamento né antes do diálogo são as impropriedades então quais são essas palavras que você considera ofensivas ou que elas são fora do contexto de alguma forma você entende que aquilo não deveria fazer parte do diálogo e merece um tratamento né pra você abortar aquilo sem chegar no diálogo aqui a gente deixa uma listinha escatológica só de exemplo né com algumas impropriedades aí só pra que a pessoa possa criar as dela né e aí um outro aspecto transversal também que todos os chatbots que a gente tem feito costumam precisar é a questão da avaliação né então como é que você vai interagir com o usuário quando você quer que ele avalie ali se ele gostou ou não gostou como pode melhorar o chatbot tá e aí você consegue definir essas perguntas esses textos pra interagir com a avaliação em seguida a gente vai ter aqui ó aqui tá o nosso cardápio de componentes né se você fosse criar esse fluxo aqui do zero mas a gente já criou um fluxo que é proposto pela plataforma aí um template a gente vai ter que dois dois componentes hoje né e a gente tá absorvendo novos aí já no radar pra você definir o diálogo um é o você conectar no Watson Assistance da IBM né então você consegue pôr as credenciais do Watson o outro é você definir um HiveScript que é basicamente uma linguagenzinha bem básica onde você fala se o usuário digitou isso ou respondo aquilo né então é que bem literal tem como pôr algumas lacunas né alguns asteriscos mas ele tem utilidade pra que a gente faça contornos ali antes e depois por exemplo do Watson né sem precisar onerar o Watson ou alguma coisa que é é realmente mais literal que a gente consegue colocar um HiveScript aqui na frente por exemplo a gente coloca ele como um transbordo então se o Watson não responde ou se a confiança do Watson né a gente define aqui no Watson o nível de confiança da resposta que ele tá nos dando se ela se eu acho que a confiança tá baixa né que a inteligência artificial dele ela tá nos dizendo que ela não confia muito naquela resposta a gente pode cair aqui num transbordo que a gente fala ó qualquer coisa que chegar eu vou responder no momento não sei falar sobre isso vamos falar de outra coisa tá então esse seria um fluxo inicial pra gente com o meu metáforo aqui eu vou remover o componente do Watson eu tenho aqui um HiveScript que é extremamente inteligente que é um HiveScript que fica cantando aqui os versos da garota de Ipanema tá gente então eu vou esse transbordo aqui eu vou chamar ele de garota de Ipanema só pra gente matar a curiosidade e já publicar esse chatbot e ver ele funcionando vou confirmar aqui esse fluxo de componentes com essas configurações então a gente tá pegando aqui basicamente as configurações padrão que a plataforma sugere e colocando aqui uma conversa vocês vão ver que é uma conversa bem inteligente né só que não agora ele vai sugerir pra gente que a gente tem que configurar a interface a interface são várias necessidades de customização que a gente tem absorvido ao longo do tempo então cores tamanho de texto tudo mais aqui pra gente a maioria das opções ela tem um valor default a gente só pede aqui basicamente se a pessoa não quiser customizar mais nada colocar uma figurinha que seja a imagem que vai aparecer boiando ali na frente do site né por exemplo pra que seja aplicada e começada a conversa que a gente chama de trigger e a gente dá até uma opção ali de pôr uma imagem que é o logozinho do Cerro Box a gente passa depois por essas configurações mas vamos já matar a curiosidade aqui e agora que a gente já configura um fluxo de componentes de uma interface ele sugere que a gente publique né então a gente vai publicar aquele fluxo principal que nós criamos e a gente tem possibilidade de mandar isso para um ambiente de desenvolvimento que é onde eu estou testando e melhorando o meu chatbot e uma vez que isso esteja estável eu consigo mandar isso para um ambiente isolado de produção para que ele fique lá quietinho publicado e eu continue trabalhando nele aqui no desenvolvimento né então como eu falei no começo que isso não é só uma conversa isso é um software né e a gente sabe quem lida com projetos de software e minimamente a gente tem que ter a condição de manter o projeto em produção intocado e continuar trabalhando nele testando ele no ambiente de testes então a gente tenta proporcionar isso aqui na plataforma agora a gente vai mandar aquele fluxo principal por um ambiente de desenvolvimento aqui quando eu disparar a publicação então relembrando uma série de operações elas vão ser automatizadas né então provisionamento de infraestrutura plugar aquele chatbot integrações né para ele fazer o log no elástico search né configuração do dashboard para eu acompanhar essas questões você tem uma série aí de operações que antes eram feitas pelas equipes com skills como o Ronaldo falou específicos ali de cada tecnologia e a gente tenta automatizar isso daqui bom em alguns segundos aqui então ele publicou a nossa primeira publicação aqui do fluxo principal e o que que a gente ganha com essa publicação gente uma URL que é uma prévia do chatbot vou clicar nela aqui basicamente é uma página em branco onde você vai ver aqui o trigger né e você consegue clicar e já ver a janelinha do chat respondendo então vamos só conversar com ele aqui testar aqueles tratamentos então o que você deseja eu vou falar aqui olá ele começou a cantar o garota de Ipanema esse é o Hive Script que a gente colocou então vamos repetir aqui vou falar assim pare continuou cantando pare continuou cantando pare no terceiro pare quem que foi acionado o componente de repetição e ele em vez de cantar garota de Ipanema ele falou tente perguntar de outra forma vou falar que chega voltou a cantar garota de Ipanema né essa aí é a inteligência desse script é ficar cantando os versos de garota de Ipanema em ciclo né então vou falar agora aqui uma impropriedade daquela lista a mais levinha aqui que é fezes e ele vai acionar o componente de impropriedades né mas que deselegante então ele tá me falando que isso aqui não devia tá falando isso né vou falar que pare de cantar continua cantando continua cantando vou dar um tchau aqui e aí gostou vou falar que não que pena vou cantar de novo e ele vai continuar cantando aqui ok bom nós não vamos ficar aqui vendo ele cantar isso pra sempre né então vamos avaliar o atendimento chegou aqui ao fim então vou falar que eu não gostei ele vai falar que pena como se o Deus melhorar vou falar aqui pare de cantar né e ele vai falar tentei melhorar encerrou a conversa né e aqui tem como reiniciar a conversa pra que comece um novo uma nova conversação essa janela aqui gente é só uma prévia do chat né na verdade o que você ganha quando o chat tá publicado você vai ganhar isso aqui você consegue colocar no seu site por exemplo incluir uma tagzinha lá no código do seu site que é a inclusão de um script que tá aqui na plataforma e esse script vai colocar aqui essa esse triggerzinho boiando em cima do seu site pra que os usuários cliquem e comecem a conversa outra opção né o chatbot mesmo fora da janelinha é isso aqui ó a janela de chat né o interior da janela de chat é essa interface responsiva né que ela pode por exemplo ser colocada dentro de um aplicativo mobile então se a gente simular aqui no Chrome e o atalho aqui não tá apareceu aqui ó se eu simular no Chrome que eu tô no dispositivo móvel né uma telinha de celular aqui do Moto G4 você vê que essa janela interna do chat que também tá disponível já publicada ela tá aqui pode ser incluída lá no WebView como uma tela do seu aplicativo né e eu continuo conversando aqui com o meu chatbot então revisando né a gente configurou aqui os componentes configurou uma interface mínima mandou publicar e a gente ganhou aqui uma URL de teste uma URL com a janela do chat publicada e a gente consegue incluir um script aí numa aplicação web por exemplo ou incluir aquela janela de chat num aplicativo mobile tá vamos agora só mostrar a integração com o Watson vamos melhorar esse chatbot aqui que ele tá um pouco não tem um propósito muito legal né então aqui eu vou adicionar no meu fluxo um componente aqui o Watson Assistance vou chamar ele aqui de Watson a gente tem aqui umas credenciais temporárias que a gente criou aqui só pra pra essa demonstração então esse aqui o Watson vai te dar lá quando você tem um projeto Watson a gente tá plugando aqui num projeto que fala sobre covid vou testar aqui a conectividade beleza conseguiu chegar na API tá tudo certinho agora esse Watson vou colocar ele aqui antes do HiveScript e vamos voltar esse HiveScript pra ser o transbordo né então o transbordo é qualquer coisa que for dito que asterisco eu vou falar não sei responder vou colocar tente perguntar sobre o que é covid como transmite e exames pode colocar variações aqui né outras respostas que ele vai sortear aí pra que tenha uma variedade então agora o nosso fluxo é aqueles tratamentos transversais que a maioria dos setbots precisam antes de chegar no diálogo a gente vai plugar no diálogo do Watson que já tá configurado e se o Watson não souber responder se a confiança que ela foi inferior eu vou pôr aqui a 0.3 vou vou falar que pode ser um pouco mais tolerante com o Watson aí eu vou cair num transbordo que é um HiveScript bem básico que vai me dar uma resposta aí um tratamento após o Watson vamos salvar aqui essa nova configuração beleza vamos dar um tapa aqui na interface também gente então vamos falar o seguinte aqui vamos falar que a nossa janela começa aberta vamos mandar exibir um avatar ali que é aquele personagemzinho que o chatbot pode ter vamos mudar a cor de fundo aqui a cor de fundo do rodapé já que a gente está falando de covid vamos botar um verde aqui de bloco cirúrgico de hospital para ficar temático aqui já que está com uma cor clara vamos falar que o texto é escuro o cabeçalho também vamos colocar essa mesma cor colocar um texto escuro o fundo de texto do usuário vamos colocar um laranjinho aqui com a letra preta beleza agora vamos pegar aqui um avatar do chatbot tem uma figurinha aqui de um doutorzinho aqui então o avatar vai ser esse o cabeçalho também vai ter uma figurinha do doutorzinho o trigger a gente pode vamos colocar aqui abaixo a figurinha aqui de um hospitalzinho aqui de uma cruz avatar do usuário eu não vou mexer deixa aí o padrão tá e vamos mudar alguns nomes esse bot aqui vamos chamar ele de ajuda covid o título do cabeçalho também ajuda covid tá e acho que tá bom já demos uma boa mexida nessa interface é importante a gente lembrar gente que essa ferramenta né a gente tem seguido aquele ritmo do mvp cada mês a gente entrega uma release com melhorias e vocês vão ver na interface curadoria que ela vai ter uma cara já mais voltada né pro usuário com menos painel de avião vamos falar assim né menos essas opções assim mas hoje a gente tem a documentação de cada propriedade dessa né onde as equipes do CEP conseguem saber né como que ela configura determinada coisa então a gente tá em constante melhoria aí principalmente dessas telas né que elas ficam um pouco mais extensas vamos aqui publicar de novo isso aqui é importante dizer aquele chatbot lá que tá publicado né vamos deixa eu voltar aqui pro o teste aquele chatbot que tá pois não é a mais aquele chatbot que tá publicado não tá alterado ó continua falando da garota de Ipanema e com as corzinhas azuis aqui e tudo mais tá a gente só vai alterar esse chatbot quando a gente fizer uma nova publicação então tem um ciclo aqui que remete a um ciclo de um desenvolvimento de um software que a gente quis preservar né baseado na nossa experiência certo aí de atender os clientes né com projetos de software então isso aqui é muito importante pra que a gente tenha essa segurança esse desenvolvimento aí que não vai causar lambanças assim vamos falar no que já tá pronto né então vamos mandar publicar de novo aqui as nossas mudanças tá salvo no histórico aqui tudo que foi publicado da vez anterior a gente tem lá todas as configurações que o chatbot a interface o chatbot tinha naquela primeira publicação elas estão aqui no histórico até mostrar pra vocês aqui ó tá vendo a primeira publicação que ocorreu que é as 9h27 a gente for nos detalhes aqui eu não vou clicar porque é muito extenso vai estar lá tudo como ele foi configurado né e agora a gente tá entrando com a nova versão com novas configurações né então isso nos resguarda de entender como que o chatbot foi sendo evoluído se a gente quer voltar uma coisa né um valor que não ficou legal a gente tem aqui esse histórico de versões aí do chatbot bom já publicou a nossa nova versão vamos vou dar um F5 aqui na nossa janela encontro F5 aqui ó bom já mudou pra ajuda covid tá vendo aqui ó o doutorzinho bem-vindo que deseja faltou dar um bem-vindo melhor a gente pode fazer isso na interface curadoria já conhecei que ele fala de covid vou escrever aqui covid vamos ver o que que dá bom ele foi lá no IBM Watson isso aqui tá no projeto do Watson vocês viram que a gente não configurou esse texto do covid dentro do projeto né isso teria sido feito aí pela equipe que pôs o chatbot na rua né inicialmente ela configuraria lá essa conversa no Watson inicial pra que os curadores mantenham em seguida a partir do momento que o chatbot tá no ar né então ele fala aqui sobre o covid também se fala sobre transmissão exame vou falar aqui como pego principal forma de transmissão é isso faz os exames aqui ó ele recebeu do Watson lá uma resposta com opções né então posso clicar aqui nas opções PCR tudo mais vamos falar lá de novo uma impropriedade fezes entrou na frente o componente de impropriedades então não precisou nem ir no Watson né o tratamento é um tratamento transversal tem uma lógica aqui interna do ser probóx né não tem não precisa onerar o Watson e algumas coisas a gente nem consegue fazer direto no Watson né é mais complexo tentar fazer lá um fluxo macarrônico lá pra dar esse tratamento tentar repetir vou falar chega 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 ah não é tem que perguntar de outra forma né o chega ele não tem como responder então cabe no transborro primeira segunda na terceira vez na verdade ele chegou aqui na na repetição tá vamos avaliar aqui o atendimento eu vou dar um ok aqui nesse aqui que tá melhor do que o garoto de Ipanema bom o que mais a gente pode só matar aqui desse assunto do gerenciador né agora a gente pode ver o dashboard tá vamos ver o seguinte gente já que a gente criou o chatbot interagiu com ele né já fizemos algumas conversas como é que eu vou acompanhar o que que tá acontecendo nesse chatbot né como que eu vou lá ver as conversas entender o termômetro aí que o pessoal tá perguntando e tudo mais a gente então fornece pra cada chatbot que é criado é um dashboard que vai observar logo as conversas e vai tirar algumas métricas algumas ferramentas pra fazer esse trabalho deixa eu esperar carregar aqui enquanto isso tomar uma linha enquanto ele carrega aqui o kibana deve ser meio pesadinho aqui deixa eu só mostrar pra vocês que além dos componentes a gente não vai mostrar isso aqui agora a gente consegue criar os webhooks então que são essas integrações com sistemas com APIs né então aqui você consegue colocar aqui né qual o método HTTP que você vai chegar no endpoint qualquer endereço base a porta o caminho daquele serviço os cabeçalhos né então se tiver autenticação se tiver algum parâmetro a ser mandado por cabeçalho então a gente consegue cadastrar o webhook aqui dar um nome pra ele e a gente tem lá na nossa documentação ensinando como referenciar esse webhook aqui dentro de uma conversa do Watson dentro de uma conversa do Hive então sei lá né se o cara quer consultar o saldo da conta dele então isso vai ter que pedir uma API de um sistema pra fazer essa operação com segurança né então a gente consegue fazer isso também aqui na configuração do fluxo aqui o Elastic abriu o Kibana deixa eu só pegar a senha aqui desse chatbot beleza eu logando aqui no Kibana com esse usuário e essa senha que o a gente vai cair aí no workspace de curadoria que tem os painéis você já acompanha vou esperar carregar aqui o Dom o áudio tá tá faltando um pouco cara se você quiser fechar tua câmera pra melhorar o áudio acho que fica um pouco fica melhor a banda aqui né é ali você abre novamente o vídeo stop isso deve ser a gente fica em home office com VPN e dependendo do provedor de internet tá batendo muita camada aí vamos mudar aqui ó aqui ele tá mostrando esse painel os últimos 15 minutos não mas tá bom 15 minutos a gente já tava conversando com o bot vou colocar aqui só 30 pra certificar que ele pegou tudo então aqui vocês estão vendo teve 30 mensagens ao total 23 usuários que digitou e mandou 7 mensagens foram automáticas que deve ser aquelas boas-vindas ou então a janela de chat que ficou ociosa né e ele deu encerrou a conversa automaticamente aqui a gente vê né esse fluxo de mensagens né nesse gráfico aqui aqui no caso do Watson quais intenções foram ativadas então a gente consegue saber qual o que que tá mais sendo perguntado pelo projeto do Watson então a gente faz essa integração lá com o Watson aqui uma nuvem de tags que a gente consegue ver mais ou menos o que que foi o que que está sendo conversado né o que que tá sendo mais relevante em termos de palavras né de termos como a gente conversou lá com o garoto de Ipanema e tudo mais tem de tudo aqui né o convite o convite tá um pouco segundo plano aqui ainda e aqui também a gente consegue ver cada conversa né então aqui ó é você tem aqui o ID da conversa e por ele você consegue acompanhar aqui em ordem cronológica tudo que foi perguntado e respondido né o que é a PCR a resposta foi essa fezes mas que des elegante chega então isso aqui é muito importante pro curador acompanhar como estão sendo as conversas aqui os atendidos os avaliações né a gente teve uma positiva e uma negativa e aqui as sugestões de melhoria né das avaliações basicamente foi uma foi parede cantar então isso aqui é uma outra nuvem de palavras tá então esse é o dashboard de acompanhamento agora pra gente fechar vamos lá na interface de curadoria ver qual que é como seria né a gente tá saindo da interface interna de gerenciamento que hoje ela é operada pelas equipes do CERC pra dar agilidade pra colocar o chatbot aí na rua e uma vez que ele esteja em produção né como é que o usuário final vai manter o conteúdo né o design conversacional como é que ele vai ele mudar um texto de uma usuário final não né o nosso cliente final ele vai mudar um texto de uma mensagem né mudar pequenas coisas do comportamento então a gente entra nessa interface aqui de curadoria ela é mais enxuta ela é mais simples né ela é menos técnica lá do que o nosso gerenciador interno aqui o chatbot semana de inovação a gente vai ver o fluxo aquele fluxo de componentes né que lá tava de uma forma mais cadastral aqui ele vai tá de uma forma visual mais visual do que está lá né é então tá aqui bem claro que ele vem aqui inicia a conversa passa pelo componente de boas-vindas aqui por exemplo vamos até aproveitar e alterar ele aqui né clicando aqui bem-vindo vou falar aqui sei falar sobre covid alguma pergunta vou colocar aqui dessa forma tá já tá salvando aqui essa mudança lembrando que tá salvando aqui sem publicar né tá só mudando essa versão aqui que tá em desenvolvimento ainda aqui então inatividade que a mensagem automática quando a conversa fica ansiosa a repetição né aqueles parâmetros lá que de configura estão todos aqui de uma forma um pouco mais didática as impropriedades aqui também né o comportamento da avaliação também vai estar disponível aqui e aí a gente chega aqui o bem interessante que essa interface fornece quando a gente conecta no Watson ela não vai cuidar só da conexão com o Watson que é o que a gente faz lá no gerenciador ela vai dar para o usuário aqui da plataforma uma possibilidade de editar o projeto do Watson de uma forma bem enxuta né então aqui ó quais são as intenções né quais são as possibilidades de respostas aí de perguntas que podem chegar para o Watson né lá a gente tem nesse projeto a definição do Covid a questão do diagnóstico quais são os exames a explicação de cada exame aqui PCR rápido sorologia e uma resposta uma pergunta também que pode ser querendo saber sobre os meios de transmissão né tem também uma entidade aqui chamada Covid que é uma listinha de sinônimos para que a gente consiga entender lá coronavírus Covid SARS-CoV tem uma série de formas de falar né corona as configurações estão aqui que é a conexão e tudo mais e aqui a gente tem o diálogo né então assim aqui no Watson para quem né já conhece bem lá o Watson a gente vai ter os diálogos o diálogo ele vai falar por exemplo esse aqui o que é que se chegar para o Watson a intenção se ele reconhecer na pergunta do usuário né a intenção de saber o que é o Covid o que ele vai responder vai ter aqui um texto de resposta podem ter outros né pode ter variações vamos alterar esse texto aqui para a gente ver ele interagindo com o Watson vou tirar essa frase final aqui também sem falar sobre transmissão e exames vou trocar aqui só por alterado só para a gente né vou clicar fora aqui ele está salvando possibilidade de organizar os diálogos em pasta né quando começa a ficar muito muito extenso então esse é o projeto do Watson e que a gente também está em constante evolução aqui para cada vez mais trazer para essa interface né possibilidades que o Watson dá o Watson ele é bem flexível né você tem como fazer coisas do arco da velha lá então a gente está tentando sempre trazer com a visão mais enxuta deixa eu mandar publicar aqui enquanto a gente continua conversando para fechar ele vai publicar em desenvolvimento vamos voltar aqui para o fluxo principal enquanto ele publica por fim tinha lá o nosso transbordo o antigo garota de Ipanema que agora vou até aproveitar e mudar ele aqui ele chama transbordo tá mas mas isso aqui é interno né qual que é o maior recado aqui né gente em torno da interface de curadoria é é isso eu foco em manter o conteúdo os textos do chatbot mudar respostas mudar perguntas né de uma forma que não precisa ir lá na interface do IBM né não tem que ir lá no gerenciador solicitar com a equipe do certo faça uma mudança alguma coisa que o próprio cliente que conhece do negócio conhece do usuário conhece né do projeto o que ele quer para aquele chatbot ele consegue controlar isso uma vez que a equipe já disponibilizou esse chatbot para o cliente final tá é bom tá publicado aqui vamos lá dar um F5 no nosso chatbot aí ó já trocou o bem-vindo tá vendo que a gente trocou a interface curadoria sem falar sobre o vídeo alguma pergunta vou falar aqui exames beleza foi no Watson vou falar aqui Covid que eu acho que é a definição beleza já pegou foi lá no projeto do Watson alterou lá a resposta da definição do Covid vamos dar mais uma avaliação positiva aqui obrigado e só pra gente ver aqui já que a gente conversou mais uma vez com o bot vamos dar um refresco aqui no nosso dashboard curadoria e a gente vai ver que ele já absorveu aqui mais quatro mensagens já absorveu aqui as novas perguntas que eu fiz e já absorveu aqui uma avaliação positiva a mais então é isso fizemos uma demonstração recapitulando a interface de gerenciamento a gente criou configurou customizou e publicou um chatbot ganhamos uma URL de teste ganhamos uma URL para incluir esse chatbot no aplicativo mobile ganhamos possibilidade com um script que vai com esse chatbot por cima do nosso site do site do cliente final por exemplo a gente tem um dashboard de acompanhamento aqui onde a gente consegue acompanhar as mensagens que estão acontecendo e pegar um termômetro de como essas conversas estão ocorrendo e a gente também tem uma interface de curadoria onde o usuário que está preocupado com o design conversacional ele vai poder cuidar só apenas do conteúdo dessa conversação desse diálogo isso que a gente demonstrou e aí Aldon complementando a tua fala só para destacar que tudo isso é um zero de código quem for trabalhar no projeto de chatbot a preocupação que tem que ter com o desenvolvimento de código de linguagem de programação é zero porque a plataforma ela automaticamente essa era era não é o nosso objetivo principal a gente gera essas interfaces dashboards toda essa integração com os motores de conversação e com os sistemas transacionais e aí como vocês viram pessoal a gente tem essas duas interfaces até três se levam em consideração o dashboard e aí o nosso foco principal agora no começo de 2022 é ser unificar essas interfaces de forma que na mesma interface você tenha as funcionalidades do gerenciamento configuração de interface de fluxos de webhook que o Aldon mostrou a interface a interface curadoria provavelmente vai ser um guia ali onde só vai ter acesso a interface curadoria quem tiver perfil para fazer a curadoria então a nossa ideia é ter uma interface única e que de acordo com o perfil da equipe a gente não demonstrou isso aqui mas cada bot tem uma equipe cada equipe pode ter três papéis ali dentro pode ter o gerente pode ter o desenvolvedor e pode ter o curador e a partir desses perfis você pode ter acesso a mais ou menos funcionalidades galera era isso que a gente tinha para apresentar espero que tenha atendido aí a necessidade e a expectativa de vocês e a gente está à disposição agora para a gente ter um tempinho ainda para perguntas muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês no chat tem uma aí opa Petrônio perguntando aqui parabéns então valeu nós que agradecemos Petrônio pelos parabéns gostaria de saber se a perspectiva do serprote oferecida aos órgãos públicos como padrão para chatbots na administração pública como o Bob BR fez olha a ideia aqui Petrônio é que o SERP tem ele vende a solução do chatbot para construir o chatbot a gente utiliza a plataforma então hoje nós já vendemos projetos de chatbot ainda assim para qualquer órgão público inclusive nós já temos como eu mostrei já temos clientes que estão utilizando e a nossa ideia em 2022 é dar um passo à frente evoluir no sentido de que o próprio cliente possa usar a plataforma por completo não só a interface curadil mas hoje nós já estamos ofertando esses chatbots para a administração pública caso alguém tenha interesse deixa eu até botar o meu contato aqui no chat o meu do Adon então quem tiver interesse pessoal pode entrar em contato e a gente pode fazer uma reunião específica com vocês dentro do órgão a gente faz uma apresentação mais detalhada fala da parte comercial também na reunião específica é só entrar em contato conosco que a gente está à disposição e a plataforma está sendo maturada assim né o Ronaldo dentro de casa já a gente acha que em algum momento talvez como ele perguntou de ser um padrão de chatbot para a administração pública no momento que a gente achar que sim poderia virar um produto uma coisa para o próprio governo usar né sem a nossa participação nesse início né isso a gente está acompanhando a cada release aí né essa questão é o primeiro passo que a gente já deu galera foi justamente criar essa interface curadoria né não sei se deu para perceber mas uma das opções de login é justamente logar pelo login único do acesso gov.br então quem não é do cerco consegue sim ter acesso à interface curadoria pelo acesso gov.br como forma de autenticação Petrônio respondi a tua pergunta show mais alguma dúvida galera podem fiquem à vontade sobre projetos sobre detalhe da plataforma alguma coisa que não tenha ficado clara aqui na nossa apresentação fiquem à vontade para perguntar o Vitor pediu para todo mundo ligar a câmera que vai fazer um print da nossa sala quem tiver possibilidade a mensagem que a gente queria passar em relação à plataforma era essa pessoal de as equipes de chatbot elas precisam e devem focar no chatbot elas não precisam se preocupar com infraestrutura elas vão se preocupar em como a integração do chatbot com APIs seja do Watson seja de sistema transacional com o Hasa lá na frente com o WhatsApp então quando a gente tiver o WhatsApp a tua equipe não vai precisar saber como é que eles têm que se conectar com o WhatsApp você vai ter uma opção na plataforma onde você vai dizer eu quero que publique no WhatsApp também claro por debaixo vai ter toda uma funcionalidade para gerar o número do WhatsApp Business se você já tiver você vai poder reutilizar senão o CERP vai criar para você mas isso tudo vai ficar abstraído e vai ser tão fácil quanto foi o que o Rafael mostrou aqui de você ir navegando por telas fazendo configurações e ao final você apertar no botão publicar e você ter o seu bot pronto para uso esse é o nosso foco esse é o nosso objetivo é o nosso propósito fazendo referência com a apresentação esse é o nosso propósito que a gente não deixa fugir do nosso radar bom pessoal se não tiver mais nenhum dúvida eu coloquei meu contato e do Rafael aqui também então fiquem à vontade para nos contactar queria agradecer acho que eu falo em nome do Rafael também então assim muito obrigado pela atenção de vocês pela participação qualquer dúvida a gente está à disposição e vamos em frente fazer project bot porque a gente acredita que realmente é uma tecnologia que pode e muito ajudar os nossos usuários os cidadãos e também talvez principalmente diminuir um pouco da carga de trabalho repetitivo nos analistas que estão na administração pública a gente sabe que muitas vezes ali tem um esforço grande no atendimento ao cidadão onde muitas das dúvidas que chegam e o cidadão tem que ser respondido é claro mas muitas daquelas dúvidas poderiam ser terem sido respondidas por um robô e o analista o especialista o auditor da administração pública ele pode aproveitar o seu tempo com atividades mais complexas dentro do contexto do negócio do seu órgão do órgão público da empresa pública no qual ele trabalha galera chegamos na hora um minutinho antes o Victor falou que a gente encerra às 10 então muito obrigado até a próxima e a gente está à disposição para para qualquer dúvida terem